Olá, boa tarde. 12 de janeiro, sexta-feira, e o Bande Cidade vai mostrar pra você a emoção e as homenagens no enterro do policial militar do BAEP, que morreu durante uma perseguição no Rio Paraíba, em São José dos Campos. A vítima foi sepultada esta manhã em Lorena. Em Taubaté, a chuva voltou a fazer estratos. Desta vez, uma nova cratera foi aberta e engoliu um carro na Avenida Marginal da Dutra, na região da Independência. E vem mais chuva por aí, hein? Tem ainda a polêmica da volta dos rodeios em Taubaté e a agenda com dicas culturais para o seu final de semana. Bem-vindo, Bande Cidade, primeira edição, começa agora. Hoje de manhã, o corpo do policial do BAEP, Leonardo Assunção, foi sepultado com honras militares em Lorena. Ele havia desaparecido no Rio Paraíba durante uma perseguição a um suspeito de tráfico de drogas, nesta semana, em São José dos Campos. O repórter Márcio Correia e o repórter cinematográfico Davi Ferreira acompanharam o sepultamento nesta manhã. Vamos às informações. A Igreja Metodista, na região central de Lorena, ficou pequena para tanta gente e a rua em frente teve que ser interditada. A todo momento, parentes, amigos e principalmente colegas de farda chegavam para prestar as últimas homenagens. Leonardo César Assunção, de 29 anos, morreu afogado na última terça-feira durante uma perseguição policial. Ele e o suspeito caíram nas águas do Rio Paraíba e nenhum dos dois conseguiu se salvar. O Leonardo, ele entrou para a Polícia Militar em 2013. Desde abril do ano passado, fazia parte do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da PM, em São José dos Campos. E o sangue militar corria nas veias dele. O pai é capitão do Exército e ele próprio participou ativamente das buscas ao corpo do filho. O capitão muito emocionado, o capitão Leonardo, disse que enquanto muitas famílias perdem os seus filhos para as drogas, ele teve a honra de perder o seu filho em serviço. Leonardo foi enterrado com honras militares, sinal de respeito e admiração pelo serviço que prestou a Polícia Militar. Fogo! Márcio Correia, de Lorena, para o Bande Cidade. A reportagem completa na segunda edição do Bande Cidade e as buscas pelo suspeito que também desapareceu no Rio Paraíba continuam nesta sexta-feira. O motorista de Taubaté levou um susto ontem à noite. O carro dele foi levado para dentro de uma cratera. Foi durante a chuva. A Avenida Bandeirante cedeu com a forte chuva e um veículo que passava pelo local foi engolido pelo buraco. O motorista conseguiu sair antes do desmoronamento. Por isso, ninguém se feriu. Uma obra de reparo em uma adutora foi realizada pela Sabesp no local. Por isso, a prefeitura informou que a responsabilidade pelo acidente vai ser apurada. A gente está aguardando os técnicos da Sabesp também, porque teve uma interferência aqui de conserto de uma adutora de água tratada da Sabesp na quarta-feira. Exatamente nesse ponto. Então, a gente vai fazer uma investigação aí para verificar se a causa desse acidente foi essa intervenção da Sabesp ou não, ou se foi simplesmente em função do volume excessivo da chuva. Bom, por meio de nota, a Sabesp informou que vai fazer um levantamento em conjunto com a prefeitura para buscar uma solução viável e rápida para o caso. Enquanto isso, a via segue parcialmente interditada. E além dessa cratera, outros estragos foram registrados em Taubaté. Com um acúmulo de 39 milímetros de chuva em poucos minutos, o Rio UNA transbordou nesta madrugada. Como a gente vê aí, a estrada doutor José Luiz Sembranelli precisou ser interditada perto do Departamento de Agronomia da Unital. Além disso, segundo a Defesa Civil, três imóveis ficaram alagados no bairro Santa Tereza, no Baraceia e no Continental 3. Já no residencial Jardim dos Pássaros e na Quinta das Frutas, houveram quedas, ou melhor, houve duas quedas de muros. Mesmo com todo o estrago, ninguém se feriu. Na cidade de Cunha, a chuva também causou prejuízos. Dá só uma olhada. Avenida Augusto Galvão de França ficou alagada. O volume do rio que passa pela Várcia do Gouveia subiu e invadiu a via. Por telefone, a Prefeitura informou que assim que a água baixar totalmente, o que ainda não aconteceu, vai realizar a limpeza do local. E a chuva deve voltar esta tarde, hein? Vamos à previsão do tempo. Música No próximo bloco, você confere como está a reposição. de vacinas contra a febre amarela em Taubatéia. Em São José, seguem as filas. A gente volta com os detalhes já já. Agora, uma da tarde.